Vamos direto ao local com Patrícia Piazza, que acompanha desde a madrugada essa informação. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tiros teriam sido disparados. Essa informação é confirmada, Patrícia? Bom dia pra você. Oi, Marcelo. Bom dia pra você, bom dia a todos. Essa informação foi, sim, confirmada pela polícia militar, né, que esteve nessa fazenda durante a madrugada de hoje, fazendo uma varredura lá pelo local. A informação passada, a denúncia que chegou até a polícia, é que essa fazenda, ela foi invadida por uma pessoa. Quando o fazendeiro chegou ao local, estava sem energia. Uma pessoa teria, então, atirado contra ele. Esses tiros não o atingiram, mas atingiram a caminhonete deste fazendeiro, que revidou ele, que também tinha uma arma na propriedade, atirou contra esta pessoa, mas não sabe se algum desses disparos acertou aí o invasor. Ele, então, comunicou à polícia, porque pode, sim, se tratar de Anderson, mas essa informação, ela não foi confirmada. Ele não conseguiu enxergar ali quem estava nessa propriedade. A polícia esteve lá ontem, né, fazendo este trabalho, buscando aí por mais informações. Este fazendeiro registrou um boletim de ocorrência. Uma nova perícia pode ser feita lá no local, inclusive, pela polícia civil. Marcelo, são muitas informações que chegam para os policiais aqui em Abadiânia, né? Inclusive, eu conversei há pouco com um morador, que me disse que ontem à noite mesmo tinha um policial com uma lanterna vistoriando ali alguns quintais das casas na cidade, porque tinha informação também de que o Anderson poderia estar dentro da cidade. Então, nenhuma hipótese, ela é descartada. Nessas buscas que estão ocorrendo aí desde o último domingo, dia do crime, onde ele matou a companheira dele grávida de quatro meses, né, uma jovem de 19 anos, a filhinha dela de apenas dois anos de idade e também um fazendeiro vizinho e amigo, o seu Roberto, de 73 anos. A gente, inclusive, Marcelo, tem um áudio circulando aí pela internet que seria deste fazendeiro relatando, fazendo essa denúncia e pedindo o apoio da polícia. Vamos ouvir. Cara, eu estou tentando falar do 190 aí, eu não estou conseguindo. Cheguei aqui na minha chácara agora, tinha alguém aqui, está sem energia. O cara atirou em mim aqui, pegou no meu carro. Eu descarreguei minha pistola aqui, cara, só que eu não sei se eu acertei. E a gente, Marcelo, né, inclusive a polícia pede, sim, o apoio da população. Quem tiver qualquer informação pode ligar no telefone 197 ou então no celular, que é o 985-95-6557. Vou repetir aqui, 985-95-6557. Mas, claro, a polícia espera o apoio com informações verídicas, né, que não usem esse telefone para passar informações falsas, que tenham certeza ali dessa denúncia que estão fazendo. Qualquer suspeita, então, pode, sim, comunicar à polícia, que já divulgou até o rosto, né, do assassino aí, do Anderson, que está sendo procurado por este crime bárbaro e que já tinha uma ficha criminal também violenta, né, Marcelo? Volto com você. É só passar um recado aí para os engraçadinhos de plantão. Passar trote é crime, tá? Então, o telefone que a Patrícia Piazza passou aí é realmente se você tiver alguma informação. Ô, Patrícia, a polícia acredita que o Anderson esteja nessa região de Abadiânia, talvez escondido na mata ou em alguma fazenda. Enfim, as informações estão sendo colhidas para que a polícia consiga chegar até este homem procurado, o homem mais procurado atualmente aqui no estado de Goiás. Vamos mostrar para o pessoal de casa onde você está agora, porque eu vejo muita mata aí ao fundo, você está em Abadiânia. Qual é a posição correta aí, a posição exata em que a equipe está agora? A gente está na saída aqui da cidade de Abadiânia, viu, Marcelo? Porque essas buscas, elas se estendem por toda a cidade e também zona rural. Lá nessa fazenda específico, os policiais já estiveram lá durante a madrugada. Segundo a polícia, é uma fazenda que fica a 7 quilômetros, cerca de 7 quilômetros aqui da cidade. Mas são buscas feitas também dentro da cidade. Como eu informei há pouco ontem à noite mesmo, tinham policiais espalhados ali também nas casas. A movimentação agora pela manhã, ela é mais tranquila e a gente aguarda por novas informações. Mas é um trabalho que ele não cessa. Ao tempo todo, os policiais estão buscando aí por informações e fazendo essas buscas, tanto na cidade quanto nas regiões de mata, porque também circulou imagem de câmera de segurança. A polícia foi atrás disso, teve a informação de que ele teria sido visto em gama no Distrito Federal. A polícia esteve por lá buscando mais informações, mas descartou essa possibilidade. Então são muitas denúncias, muitas informações que vão chegando, a polícia vai filtrando, vai fazendo este trabalho, né? E a gente vai tentando acompanhar aí cada passo dessa investigação, deste trabalho policial em busca do Anderson. Do Anderson, perdão, volto com você. Ok, Patrícia, obrigado pelas informações.